Senhoras e senhores, eu sou Silvio Luiz e o comentarista de hoje é o Logo Beto. Não é só um dever, é um prazer estar aqui com você, Silvio, e com vocês para acompanhar o grande jogo de futebol. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa no começo do jogo. E está iniciada a partida. Mandou um charuto. Muito bom. Olha, para essa bola entrar, só se o goleiro fosse eu. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa vez vai ser assim até o final. A primeira oportunidade de gol da partida foi a primeira oportunidade de gol da partida. Agora é com você. Se decide, meu Alain. Se decide o que você vai fazer. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Tem que ser assim, tem prima para afastar o perigo. Ah, mas perto do lancho, hein, bonitão. A cara, zero a zero. Maravilha de lançamento, hein, Maral? Foi bem... Foi bem ali o policão para fazer o porte. Maravilha de lançamento, hein, barulho? Foi bem... Foi bem ali o policão para fazer o porte. Aplausos